Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje se confere mais aventura de H1Z1, galera. Dessa vez vocês vão conferir que tiro a queimar roupa não é a coisa que se brinque, cara. Se você sabe o que é tomar um tiro a queimar roupa ou dar um tiro a queimar roupa em alguém, sabe o que eu tô falando, galera. Se você tá gostando da série do H1Z1, deixa o teu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. E aprecie o vídeo com moderação. Olá, cara. Muito amigável. Sim. Ok, onde você está, galera? Eu tô meio queimado aqui. Você não é aquele mesmo personagem que eu soube, cara? Não, é eu. Não, eu sou uma pessoa diferente. Onde você está, cara? Departamento de Polícia? Eu acho que você me matou, cara. Você está vivo? O que? Você é amigável? Ele é muito amigável. Como eu posso confiar você? Eu sei o que você está. Onde você está? Eu estou perto do depoimento de polícia, e você? Oh. Onde você está, cara? Eu quero dizer, a polícia. Eu posso ver você. Você está com a red t-shirt? No top do roof? Sim. Ok. Go to the top of the roof. Go to the top of the roof. Eu não tenho armas para você. Não se preocupe. Eu quero ver você lá. Eu sou um amigo. Ok, cara. Venha aqui. Venha aqui. Venha aqui. Eu posso ver você lá. Eu posso ver você lá. Eu posso ver você lá, cara. Tenho um shot. Eu sei. Eu preciso fazer algo. Don't kill my friends, ok? Ok, senhor. Over here. Over here. I'm over here. Go to the other side. You can't go to the side, man. You need to cross the building. Yeah, to the right. Right. Yeah. Yeah, it's here. 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 To the right. To the right. To the right. Oh, there's a guy there. Come here, man. Don't be there. You're going to get killed. Come here. Hurry, 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 hurry. Because he's with a arma. Why? Let's team up. I want to team up with somebody. Get up here, man. Ok. Oh, 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 oh. Put your axe away, man. What the fuck? Are your friends or not? Oh, hello. I am. Hey, sir. Stop. I want to have some... I have some questions to you, ok? Where are you from? What do you mean? Where are you from? Come on, sir. Okay, so do you have a girlfriend? Or boyfriend? Do you have a boyfriend? No. Oh, over here. I'm a friend, I'm a friend. I already talked to you, bro. He's a friend, he's a friend. Oh, man. You didn't say anything. You got scared me, man. What the fuck? Can I help you, man? Oh, yeah. You can have the loot. Oh, oh, my God. O que? I killed you, fucker. Fuck, man. Motherfucker. Filha da puta, cara. Que merda. Ai, merda. Did you have to kill both? Malditos gringos. Vamos em frente, cara. Oh, no shoot. Hello, man. Oh. Você é amigável? Sim, eu sou amigável, eu sou amigável. Caralho, mano. Posso ficar com você, mano? Eu só peguei... Não, mano. Não, mano. Eu também. Eu morri de um monte de gente. Eu peguei duas armas. Ah, ok. Boa sorte, meu amigo. Posso ficar com você? Ah? Posso ir com você? Onde você é? Eu sou do Néterland. Oh, eu sou do Amsterdam. Onde você é? Eu sou do Brasil. Ah, Brasil. Você tem uma base aqui? Não, e você? Sem base? Sem base. Minha base é a rua. Destruída? Não, minha base é a rua. A rua. Onde você é a base? Eu moro na rua, mano. Eu moro na rua. Oh, você moro na rua? Sim. Eu sou um walker. Você sabe como encontrar bolas aqui? Não. Você? Sim, vem para mim. Olha. Você vê esses lugares? Você está aqui, pressa I. Você está aqui. Você vê todos esses... Cabinets? Sim. Cabinets? A bolas estão naquele lugar. Oh. Então, você olha... Olha em todos esses tipos de bairros. E o loot vai estar lá. Boa. Boa saber. Boa saber. Come aqui. Aqui na sala. Boa. Veja na sala. Veja na sala. Na sala. No. O que você está aqui. Oh, sim. Tem duas bolas aqui. Para meu arma. Veja aqui. Veja em todos os cabins. E você encontrará todos os cabins. Boa. Boa. Você toma na sala. E eu tomar na sala. E eu tomar na sala. Boa. Boa. Eu tenho uma base perto aqui. Sim. Eu tenho uma base no dia 6. E uma base no I8. Tem um cara lá. Olá, cara. Na rua. Parla. 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 O que? Tem um cara no outro lado. Correndo. Oh, é meu amigo. Ok. Stefan? Não. Eu não conseguia ver o nome. Não conseguia ver o nome. Cara, está com muita bala essa parte aqui da cidade. Eu vou para o baile, acroce a rua. Eu vejo você lá, cara. Eu vou com você. Ok. Opa? Tem gente que vieram. Oh. No, tem gente que vieram. No. Tem gente que vieram. Opa. 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 Eu não tenho amigos. Ok. Eu não tenho amigos. Ok. Vamos lá. Vamos matar ele. Ele é amigo ou não? Não. Não. Não é amigo. Vamos ele. Onde você está? Para o bairro. Onde você está? Onde você está? Você é amigo? Sim, sim. Você é amigo. Ok, suas mãos. Puxa suas mãos. Puxa suas mãos. Eu estou roubando você. Puxa suas mãos. Puxa sua mão. Puxa sua mão. Puxa sua mão. Puxa sua mão ou matem. Ok. Veja. Puxa sua mão. F2. Puxa sua mão. Há minha mão. Puxa sua mão. Ok. Eu quero seu mão. Puxa sua mão. Agora está. Não, tenho uma. Então você pode ir. Você pode ir, vai! 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 Vem! Minha time está vindo! O que? Eu não consigo entender. O que? Minha time está vindo! Espera, espera! O seu time está vindo! Oh, eles são amigos? Sim. Oh, legal! Ok! Não somos amigos! Espera, espera! O que? Espera, espera! Ok! Eu sempre paro, mano! O que você quer? Espera, espera! Espera! Eu não vou esperar ele chamar os amigos dele! Começa a lutar, m****r! Morra, m****r! Ok, espera! Minha time está vindo! Vamos, vamos, vamos! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui, mano! Ele ganhou 3 balas da shotgun! 3 balas da shotgun! Vamos ir para o outro bairro! Tem que pular aqui nesse muro! Oh, m****r! Eu caí! Eu caí! Você não pode sair daqui! Oh! Espera, espera, espera! Eu caí! Eu caí! Oh, m****r! Oh, m****r! Você tem que voltar! Você tem que voltar! Oh, m****r! Oh, m****r! Caralho! Eu buguei aqui nessa porra! O que você está? Aqui, aqui! Espera, espera! Espera! Eu buguei! Oh! Tem um cara aqui! M****r! Oh! Oh! Ok! 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 Come back here, Mr. Dan! Come back here! Zero! Oh! You are black! Ok! You are black, mate! It's good! What's the problem, man? Amsterdam? This way! This way! Let's go down! Where's the better place to go? Mate! Black power! Hey, man! Where are you from? Z, bye! I'm from Turkey, mate! What about you? Orospu! 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 Yes! Orospu! 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 Oh! Yes! This is the best place? You said? No! Go! Look there! Here! In the corner! Then here! Press A! Press A! What... What do you want? It's already loaded. I know all places. I can save you. Holy shit! Hi! Okay, man. But if you need some place... Yeah, man. Yeah. What? Okay, my friend. What do you... I need to find ammo. Come, come. There's ammo here. If you want sniper ammo... I don't trust him. Maybe it's the friend from the other guy. Okay, okay, yeah. It's true. Bye-bye. You have to stand there and press A. Okay. Over here too? Yeah, press A. You see bullets? Two bullets. That's another good place. There are guys jumping near the supermarket. Oh my god! Behind you, behind you, behind you! Holy shit! Let's kill him, let's kill him! Yes, we got him! We got him! I shot him like three times too. Fucking bastard! What did they had good, man? Let's share the loot. I'm gonna take care of you. Yeah. Take the loot. What do you want? No, take the loot and share with me. I'm gonna see if somebody's coming. Take everything you can. Everything you can. Caralho, que treta. Did you get it? I'm gonna loot this place? Did you get everything? I didn't loot it yet. I'm gonna loot this place. Okay. You take the middle? Yes. I take the lower. Okay. 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 That's the vision noturna. It's horrible. It's horrible. It's horrible. It's better not to do that to do. Look at this. It's not too much. It's dark. Still there, man? Oi, Mr. Dan Oi, Mr. Dan Cadê o cara, velho? O cara sumiu, velho O cara sumiu Oi, Mr. Dan, é você, cara? Cadê esse camarada, velho? Ele caiu? O que aconteceu? Ele não tá me respondendo Será que ele foi embora? Cisneiro Tô aqui no prédio, cara Implante a pôr de gasolina Ah, sim, tô indo aí Quem é esse cara aí? Figiante aí É, eu encontrei ele aí Ele é legal, os caras estão tentando matar ele aí Ó, cuidado aí, meu irmão Tem três caras aqui, velho É você entrando aí? Fecha a porta, cara Sim, sou eu, sou eu Mata esse zumbi aí Eu tenho um arco sobrando Não quero arco, não Eu vou Se esse puto chegar aqui Toma aqui Toma aqui flecha pra você Obrigado, tava sem Tem um cara ali na frente, ó Hello, man Ô, caralho Eu vi três caras Vai atirar, vai atirar, vai atirar Se liga, tá de sniper Ih, apagou já Tá de sniper Tá ali na porta, tá ali na porta Segura aí na frente É o Funtz É o Funtz Ah, é teu amigo Vem, Funtz Go, go, go Se alguém entrar aqui atrás Vai tomar, hein E aí, esses negros Os caras estão meio que Tirando o Funtz Tinha mais três caras Vai querer grupo Chama aí É um cara ali Ali no trelo Pode chamar, pode chamar Beleza Por que você tentou matar o meu arco? Eu não te matou Você tentou Não, eu apenas Eu não me atirar Você me atiu Realmente? Onde? Como? Agora? Não, eu não tenho um X Eu tenho uma pistola Estou dentro do bairro É outro cara Vamos pegar ele Vamos pegar o cara Na gasolina Você quer um machado de bombeiro? Não, valeu, cara Eu tô na pistola aqui Olha esse prédio aqui Vê se tem mais munição pra gente Oh, tem cara ali, tem cara ali Você está abaixo do bairro Stop, agora O cara lá atrás Aquela direção ali Que eu tô mirando Passaram dois Correndo Vamos olhar se ele vai voltar Acho que não Passou pra lá direto Tudo bem Tô dando meio que cobertura aqui Eita porra Esposa Tu ouviu esposa? Oh, tem cara ali Tem cara passando ali Tem cara passando ali Hello, man Stop 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 Come here Come here Come here No, eu não vou me Não, eu não vou me Eu vou me kill you Se você não vem Come Come Stop Stop, motherfucker Stop or die Stop or die Stop or fucking die Stop or die, man Stop or die, man Stop or die No, eu não vou me Legenda Eles me chamam Milk Boy Milk Boy, come here Milk Boy Qual o seu nome? Eu gosto da night vision, Google Você quer? Parabéns, amigo Veja você depois Eu só me spawno em D5 E eu sou novo no jogo E você está tentando me matar Eu não tenho nada Eu só me spawno O que você está fazendo? Oh, caralho Tiro de 12 aqui Vocês viram? Oh, Vic, cadê você andaria? Tem uma fogueira Está vendo uma fogueira aqui? Uma lixeira com fogueira Com fogo Estou na casa aqui Dela Vai vir tiro de 12 Estou vendo Na verdade Eu estou aqui em frente É o relógio Tá bom Então é essa casa Lá do relógio Vai vir tiro de 12 Ó Mais tiro para lá É lá na rua Do outro lado Você que está no prédio da fuga É, eu sou Você está onde agora? Estou aqui perto Da delegacia Estou chegando Aí, perto da delegacia Tem alguém no posta Tem gente aí por trás? Não, é um de nós Está indo aí por trás Sou eu, então Está muito silenciosa A plaza de Tivale Está estranho, cara Tinha muito tiroteio Agora está quieto demais Vamos em frente Encontrar a galera Ah, caralho Nossa Nossa senhora AK-47 Meu Deus O cara me pegou De AK-47 Cara Não tem Aí não tem jeito AK-47 é queimar roupa Cara É mais desgraça Mas deu para fazer Uma treta bonita Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Vocês viram que um tiro De AK-47 É uma rajada De AK-47 É queimar roupa Cara Não tem ninguém que segure isso Nem o Hulk consegue segurar Se está gostando da série do H111 Se gostou desse vídeo Deixa o teu like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Para estar sempre acompanhando A série, meu irmão Muito obrigado pela participação Vocês são foda, cara É isso aí, meus irmãos Muito obrigado Um forte abraço Vocês são todos viados, mano Como é que você sabe Que a gente é viado, porra? Vocês estão pelados, mano Tá junto Como é que você adivinhou, assim Dá para notar De cara, assim Que a gente é um casal Fazer um machado aqui E matar vocês, né Vem cá, então Vamos fazer um duelo, então E você Para ver quem é o machado Essa porra Olá Olá Onde você é, mano? De Uganda Onde você é? Brasil Samba Samba, carnaval Come on, galera Vamos cantar como estamos campando O Mc Donald E agora o Uganda O Uganda vai cantar O Uganda vai cantar uma música Eu não sou aquele tipo De jeito É, mano Qua, qua, qua Qua, qua Holy shit Holy shit Run, run Run, man Oh, meu Deus Oh, meu Deus De Lamite Caralho Run Corre Puta que pariu